Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar sobre o projeto de lei 245. É um projeto de lei que estabelece as regras para aposentadoria especial daquelas pessoas vinculadas ao regime geral de previdência social, ou seja, aqueles vinculados ao INSS. Esse projeto de lei não é lei, esse projeto de lei está ali estabelecendo as regras para aposentadoria especial. Dá uma olhadinha aqui que eu tenho uma playlist em que eu falo sobre várias situações. E tem uma emenda nova, tá? Que foi apresentada agora dia 18 de fevereiro, foi apresentada uma nova emenda. Já são 34 emendas. Eu já falei sobre várias delas, as principais, muitas delas são repetidas, então realmente dá uma olhadinha na playlist que você vai entender melhor. E eu vou falar sobre a emenda nova colocada, fazendo um histórico das já apresentadas para você ficar ciente e como que está esse projeto, aonde está esse projeto de lei. Antes, porém, de adentrar no assunto, eu quero pedir para você curtir, comentar, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, pois aqui você sabe, você sempre vai encontrar informação de forma clara, objetiva e com muita seriedade. Pois bem, pessoal, antes de adentrar no assunto, eu quero pedir o seu apoio na vaquinha virtual que eu criei para que eu possa implementar um canal mais profissional, fazer um site profissional, em que ali eu vou ter um espaço de projetos de leis, em que nós vamos fazer os nossos projetos de leis e vamos tentar consignar esse projeto de leis a partir de uma iniciativa popular, junto com você, junto com o canal. Para isso é necessário o seu apoio, é necessário que o canal cresça ainda mais, além de deixar para você ali tudo o que eu falo aqui no canal de forma escrita, caso você precise dar uma relida, entender melhor a situação, enfim. E terá um espaço ali também onde eu vou só responder as suas perguntas, porque aqui no canal é um pouco complicado, são vários vídeos, vários ambientes, e é complicado até a questão de tempo. Agora, eu tendo um espaço onde é só de perguntas, eu sei que eu vou trabalhar ali só essa situação e também vai ser muito importante. Mas para isso eu preciso do seu apoio, para que realmente eu implemente esse site e tenha, a partir de então, essas novas aberturas de trabalho junto com você. Para isso é importante que o canal cresça e para isso é importante o seu apoio. Além disso, sábado ou domingo está combinado, está agendado com você uma live. Nesse final de semana, nesse feriadão, eu já fiz duas lives. Essas lives, nessas lives eu vou só responder suas perguntas, tá bom? Para isso é importante também a sua participação. Além disso, tem o meu link ali do meu WhatsApp. Você não vai poder mandar mensagem, mas eu vou mandar. Sempre que tiver alguma novidade, eu vou mandar para você. Como, por exemplo, as lives, os vídeos que eu postar aqui, quando nós tivermos o site, aquilo que eu publicar ali, para que a gente tenha uma maior conexão. Então, se você quiser entrar no grupo também, eu vou deixar tudo que eu estou dizendo aqui na descrição desse vídeo. Pois bem, vamos adentrar então ao projeto de lei 245, que é o projeto de lei que prevê a aposentadoria especial daqueles vinculados ao regime geral de previdência social. Lá vocês lembram, nesse projeto ele estabelece a exigência de idade mínima para aposentadoria especial. Aposentadoria com 15 anos de efetiva exposição, atividades nocivas à saúde, perigosas, insalubres, 20 anos ou 25 anos de tempo de exposição. Além disso, agrega isso a idade mínima. Você vai ter que ter uma idade mínima de 55 anos para 15 anos de efetiva exposição, de 58 anos para 20 anos de efetiva exposição e de 60 anos de idade para 25 anos de efetiva exposição. Eu já fiz as minhas críticas aqui em relação a isso. Na verdade, eu acho que eles estão desnaturando totalmente essa aposentadoria especial, porque você vai conseguir ter o tempo de atividade insalubre, perigosa, penosa, sobre risco de agentes nocivos, mas você não vai ter a idade. Consequentemente, você não vai conseguir aposentar. Então, de especial, na minha concepção, não tem nada de especial nessa forma consignada aqui nesse projeto de lei. Mas é o que temos. Então, eu vou falar. E dentro desse contexto, esse projeto de lei ainda está com o senador Esperidião Amin ali na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Ainda está lá. Enquanto está lá, foi apresentada mais uma emenda. Da emenda 34. E ela coloca ali a inclusão daquelas pessoas que executam atividades de execução de ordens judiciais, ou de atividades de processos judiciais externos. Na verdade, isso aqui é oficial de justiça. Já tem outras emendas que acrescentam isso, mas essa foi a última emenda. A última não. Porque enquanto estiver lá e o relator Esperidião Amin não fizer o seu relatório, enquanto estiver lá, pode receber emendas. E a última emenda foi essa do dia 18 de fevereiro. E já foram acrescentadas, pessoal, várias emendas a esse projeto, tá? Estabelecendo aposentadoria especial para várias categorias, né? Tem originariamente, como por exemplo, os vigilantes. Tem ali aeromoças, quem trabalha no sistema aeroviário, quem trabalha no sistema ferroviário, metroviário, motociclistas estão ali presentes, como tendo direito de aposentadoria especial, quem trabalha com rede de transmissão de energia elétrica, executores de mandatos está ali, quem trabalha com material radioativo, radioativo, material que pode ser um agente biológico de contaminação, enfim, tudo isso ali está acrescentado, seja originariamente no projeto, seja por meio de emenda. E hoje ele ainda está no Senado Federal, na Comissão de Assuntos Econômicos, com o senador Esperidião Amin. E foi apresentado já 34 emendas. A última foi a que eu acabei de dizer, que foi no dia 18 do 2. E eu vou manter vocês aqui, gente, sempre muito bem informado, pode ficar tranquilo, se tiver alguma novidade, eu vou colocar aqui para vocês, para vocês ficarem sabendo, porque é muito importante. Agora eu não posso deixar de dizer da emenda mais importante na minha concepção, que é a emenda 21. A emenda 21 estabelece uma regra de transição, gente. Por quê? Porque hoje não existe nenhuma regra de transição para aposentadoria especial. Então, essa emenda 21, ela estabelece que, para quem faltar até dois anos para conseguir se aposentar, por exemplo, se vai se aposentar com 25 anos de atividade nociva, perigosa, se tiver faltando dois anos, ou seja, se no momento da aprovação desse projeto de lei aqui, tiver faltando dois anos, não será exigido a idade mínima, que eu acabei de falar, de 55, de 58, de 60 anos para poder se aposentar. Não vai ser exigida essa idade mínima, apenas o tempo de efetiva exposição de 15, 20, 25 anos. E você só vai ter que trabalhar 50% daquilo que falta. Por exemplo, se falta dois anos, você vai ter que trabalhar mais um ano. Se falta um ano, você vai ter que trabalhar mais seis meses. mas compensa, porque a depender da situação, como eu disse, você vai alcançar o tempo de efetiva exposição, mas não vai ter a idade mínima necessária. Então, essa emenda é muito importante. E espero que ela seja aprovada. Vamos aguardar. Então, essa emenda, ela estabelece uma regra de transição para aqueles que faltam dois anos. Dá uma olhadinha aqui, nesse vídeo, que eu explico e que eu falo só sobre essa emenda 21, que é importante, tá bom? Pois bem, pessoal, esse é o assunto de hoje. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilha, dá uma lida na descrição desse vídeo, que tem informações importantes para você, tá bom? E se você não é inscrito no canal, se inscreva, pois aqui você sempre vai encontrar informação de forma clara, objetiva e com muita seriedade. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.